Um namorado para minha mulher. Eu decidi que vou aproveitar esses vídeos mais curtos para eu comentar sobre filmes que eu normalmente não comentaria aqui no canal, e filmes brasileiros parecem ter finalmente ganhado um espaço aqui no Nerd Rabugento. Um namorado para minha mulher é a adaptação de um filme argentino que eu não vi, logo eu não posso comparar, mas eu imagino que a versão brasileira seja pior. O filme começa sem criatividade nenhuma, numa cena bobinha que serve para vender a história dos personagens, um casal que se dava bem, que depois de um tempo entrou na rotina e que agora não se suporta. Ela é chata, ele é bundão, nitidamente eles não foram feitos um para o outro, então ele, bundão, decide arranjar um cara para comer sua mulher. Era para ser engraçado? Acho que era. Confesso que até determinado ponto eu estava assistindo na boa, quando o que eu estava vendo era leve, bobinho, e de repente mudou para o dramático, e o filme passou de comédia para drama e foi uma queda muito brusca. Vale a pena perder o seu tempo com um namorado para minha mulher? Não.